2017 já é o ano em que a polícia do Rio de Janeiro fez o maior número de apreensão de fuzis. 393 contra 371 em todo o ano passado. E uma bala de fuzil matou mais um policial militar no estado. Já são 116 mortos. O confronto foi numa comunidade pouco conhecida da zona norte do Rio. Dois suspeitos e um policial militar morreram. O sargento Wendel Nascimento foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era casado e tinha dois filhos. A balada, a família se manteve em silêncio. Com a morte do sargento, subiu para 116 o número de PMs vítimas de criminosos este ano no Rio. Quatro a mais do que em 2016. A conta assusta. A cada três dias, um policial militar é assassinado no estado. Também houve confronto no campus da Universidade Federal do Rio. Na fuga, ladrões de carga invadiram um dos prédios. Mandaram invadir as salas. Aí, quando a gente estava correndo, andando, pensando que já tinha acabado, eles começaram a assaltar as pessoas. A crise na segurança pública também atinge a Baixada Fluminense. Dois ônibus foram incendiados em Duque de Caxias, depois que um dos líderes do tráfico de drogas da região foi baleado. Mesmo ferido, o criminoso conseguiu escapar. Preocupada com a escalada da violência no Rio, a Procuradoria-Geral da República criou um grupo de trabalho dedicado ao combate ao crime organizado. Cinco procuradores vão fazer um diagnóstico das facções que atuam no tráfico de drogas e armas do estado.